Olá, Fabrício Venancio aqui. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre imaginação ou sobre visualização criativa. Tanto faz, é a mesma coisa. Mas se você já conhece, né? Aqui provavelmente se você me acompanha, se você está aqui nesse vídeo, você já conhece, pelo menos já ouviu falar em lei da atração ou poder do superconsciente. E também, muito provavelmente, você já ouviu falar em visualização ou imaginação. Mas como usar isso na prática? Um passo a passo, que eu vou falar para você três passos simples para você fazer, para você usar a sua imaginação. E a primeira coisa que você deve já se atentar a isso é o seguinte, por que imaginação? Por que visualizar aquilo que eu desejo? Tudo, absolutamente tudo que existe no universo, antes de ser criado, antes de ser materializado, teve que ser imaginado. Não existe nada que apareceu do nada, vamos dizer assim. Então, sei lá, o computador ou o celular que você está me vendo ou me ouvindo aqui agora, antes dele aparecer, alguém teve que imaginar ele. O microfone que eu estou usando aqui, enfim, qualquer coisa que você vê ao seu redor, antes de estar materializado, teve que ser imaginado ou visualizado. Então, a visualização e a imaginação é um ponto extremamente importante no que diz respeito à manifestação. Não é somente isso, não basta só isso, tem outros passos também, mas esse com certeza é um dos mais importantes. Beleza? Então, antes de eu falar sobre isso, se você não é inscrito, deixa eu já dar o recado, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui para você receber todos os conteúdos que eu produzo aqui e também o YouTube entende, quando você se inscreve, que esse conteúdo é relevante para você e vai ser para outras pessoas também e ele mostra isso para mais pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo, a primeira coisa antes de você realmente imaginar, é você escolher exatamente o que você quer ver. Isso pode parecer muito óbvio, mas por ser tão óbvio, às vezes algumas pessoas esquecem de fazer isso, não se atentam a isso. Mas isso é extremamente importante. Normalmente, quando se pergunta a pessoa, tá, você quer aqui usar a lei da atração ou o poder subconsciente, mas o que você quer? Muitas vezes a resposta é uma resposta vaga, né? É algo do tipo, ah, eu quero transformar minha vida, eu quero mudar minha vida, eu quero enriquecer, eu quero emagrecer, eu quero ficar saudável. Enfim, são coisas abstratas, né? É coisa que não dá para ser medido, vamos dizer assim, tá? Então, o primeiro passo é você escolher algo específico que você queira ver. O que você quer realmente, tá? E aqui no vídeo, eu vou usar o exemplo, né, de um amigo aqui que acompanha, que ele, no caso dele, ele é cantor, né? Ele é cantor e compositor e ele quer fazer isso, quer que, enfim, muitas pessoas conheçam o trabalho dele. Então, esse é um caso específico. Olha, o que eu quero ser? Eu quero ser um cantor famoso. Beleza, isso é um exemplo. Então, escolheu exatamente o que quer, tá? Normalmente, eu até falo, assim, lembra lá do gênio do Aladim, né? Imagina que viesse lá o gênio do Aladim e só que, em vez de três desejos, ele falasse um. Ele fala, olha, você tem um pedido, um desejo. Qual que seria? Então, esse é o seu objetivo. Beleza? Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo. Esse segundo passo é fantástico, né? Nessa toda busca, né, que já vem há tantos anos que eu venho fazendo, eu tive a graça de encontrar Neville Goddard. E é incrível, né, os ensinamentos dele com relação a isso. Esse segundo passo eu aprendi, exatamente num livro dele, né, que é o que que acontecerá logo após isso que você quer acontecer, né? Vamos dizer assim, então vamos pegar aqui o exemplo do nosso amigo cantor. Que ação, o que que vai acontecer quando aquele seu desejo realmente for realizado, né? Então, no exemplo aqui, né, do nosso amigo cantor seria, por exemplo, ele fez lá um show, né, pra centenas de milhares de pessoas, vamos dizer assim. Então, ele foi lá, cantou e tal. E o que que acontece depois? Então, pode ser, ele sai do palco, né, e lá tem um monte de gente, talvez ali os familiares, os amigos, abraçando, dando parabéns, falando, poxa, o show foi ótimo. Então, essa atitude, esse fato, né, que acontece depois, vamos dizer assim, do desejo ser realizado, esse é o que é o mais importante, tá? Esse é o que é o mais importante. Então, o segundo passo é, o que que aconteceria após o seu desejo ser realizado? Um outro exemplo, né, vamos pegar aqui uma pessoa que, por exemplo, queira se livrar de um problema de saúde, né? Então, esse segundo passo poderia ser, por exemplo, ver lá o médico, né, tá lá no consultório e o médico falando, Mano, puxa, nossa, é um milagre, você tá curado, você não tem mais nada. Então, isso seria também um fato que aconteceria depois do desejo ser realizado, tá? Então, aí é óbvio, né, vai variar de caso pra caso. Mas, esse segundo passo é muito importante, tá? E, dessa forma, é uma forma mais fácil, tá? Até lá no livro, o Neville explica de forma mais detalhada isso, mas aqui não vou entrar muito nesse aspecto, mas é mais fácil colocar na sua mente algo que acontece depois do fato do que realmente o fato em si, tá? E, uma coisa aqui muito importante, duas coisas importantes, isso tem que ser o mais real possível, tá? Essa visualização do depois tem que ser algo muito real. Então, eu imagino, por exemplo, né, se é uma coisa que você, vamos dizer assim, se viesse o gênio do Aladim, seria a primeira coisa que você pediria, eu acredito que seja uma coisa muito importante pra você. Então, essa coisa deve te trazer uma emoção muito boa. Então, o ideal é que você sinta o máximo de emoção possível, como se aquilo, de fato, estivesse acontecendo, tá? Porque, na verdade, está acontecendo, tá? Depois vou falar um outro vídeo falando sobre essas questões de dimensão da realidade, enfim, é uma coisa mais complexa, mas aquilo é real, tá? Quando você vê e você sente aquilo, é real numa dimensão diferente, vamos dizer assim. Mas, o ponto importante aqui é que isso, você tem que se emocionar realmente com isso, tá? E, se realmente for algo importante pra você, você não vai ter muita dificuldade em fazer com que isso aconteça, tá? E um segundo ponto também, ainda nesse passo, é o seguinte, você precisa se ver, vamos dizer assim, realmente vivendo aquilo, e não como se você estivesse assistindo um filme, né? Então, como que seria um filme, né? Nesse exemplo aqui do nosso amigo cantor. Então, ele se veria lá na frente, as pessoas abraçando ele, é como se ele estivesse assistindo isso pela televisão, né? Isso não é o ideal, tá? O ideal é sentir mesmo. Então, você vendo com seus olhos ali, né? Como se fosse as pessoas na frente, abraçando e assim por diante, tá? Então, faça isso de uma forma com que você sinta realmente que você está vivendo aquilo, e não que você está assistindo aquilo, beleza? Então, esse é o segundo passo. E agora, o terceiro passo é, você vai imprimir essa imagem na sua mente subconsciente, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como entrar facilmente no subconsciente. Se você quiser mais ver isso, mais em detalhes, eu sugiro que você veja esse vídeo. Mas, basicamente, a forma mais fácil de fazer isso é antes de dormir, né? Então, antes de dormir, você entra ali num estado de relaxamento, o máximo possível ali. Você consegue realmente, pode ser poucos minutos, é claro que você não vai saber exatamente quando, né? Muitas vezes você dorme depois disso, mas esse período ali entre você estar, vamos dizer assim, num período de quase dormir, é o melhor período possível para você imprimir essa imagem no subconsciente. Então, toda noite, quando você for dormir, você imprime essa imagem no subconsciente. Ou seja, você leva essa imagem e sente essa emoção, tá? E um ponto também importante aí com relação a isso, é você dizer alguma palavra como se aquilo realmente já estivesse acontecendo. Por exemplo, você imaginou lá, pegando aqui o caso do nosso amigo cantor, né? Imaginou lá que fez o show e foi tudo maravilhoso e lá as pessoas estão cumprimentando e ele imagina isso e fala, gratidão, gratidão, por exemplo, né? Então, mostrando que aquilo realmente está acontecendo, que ele aceita que aquilo realmente já é uma realidade, tá? Então, esse é o terceiro passo, imprimir essa ideia, né? Colocar essa ideia toda noite antes de dormir na mente subconsciente. Sempre, aí, sempre quando fala nisso, vem as perguntas. Tá, mas, Fabrício, quanto tempo que eu devo fazer isso e tal? E é o seguinte, com relação a tempo. Uma vez eu ouvi, eu não lembro exatamente quem falando sobre isso, mas foi muito interessante. Ela falou assim, olha, antes de você perguntar quanto tempo ia demorar menos, mas agora que você ficou preocupado com isso, demora mais, tá? Então, sempre quando você se preocupa com quanto tempo vai levar isso, você emite ali uma ansiedade que é completamente o oposto aqui da questão da manifestação, tá? Então, esqueça aí a questão do tempo, faça isso, enfim, o tempo que for necessário. Normalmente, quando as pessoas perguntam a questão do tempo, às vezes até devolvo com outra pergunta, né? Quanto tempo você esperaria para que isso acontecesse? Qual seria o tempo máximo? Porque se é uma coisa muito importante mesmo, tipo assim, você vai esperar o quê? Acontece em uma semana, um mês? Esse é o prazo que você dá? Então, esquece um pouco essa questão do tempo e se atenta somente em fazer, em praticar realmente aqui os exercícios, beleza? Bom, como eu falei no início do vídeo, esse processo é um processo muito, muitíssimo importante, mas não é o único. Antes, né? Esse é um dos processos finais, vamos dizer assim. Antes disso, é ideal você fazer outras coisas, né? Para se alinhar vibracionalmente, né? Vamos dizer assim, a isso que você quer. Eu falo mais sobre isso no meu guia gratuito, né? O Manifesto Seus Desejos. Se você ainda não fez o download, você pode clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Vai estar aqui para você fazer o download gratuito, onde eu mostro lá o passo a passo realmente relacionado aqui à manifestação, beleza? E também, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Se você ainda não faz parte, né? Se você ainda não recebe os conteúdos exclusivos no seu WhatsApp, lá normalmente eu já falo para a galera antes qual vai ser o assunto do vídeo, enfim. Tem alguns conteúdos em texto também. Se você deseja fazer parte, esse número que está aparecendo aí na tela, basta enviar Eu Quero, aí a gente vai colocar você nessa lista de transmissão, tá? Eu já falei antes, não é um canal de comunicação, a gente não consegue responder todas as perguntas lá, mas é mais uma forma de você receber meus conteúdos exclusivos, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.